Ela é formada pelo Tuca, que é o Teatro da Universidade Católica aqui em São Paulo, e fez sua história profissional em 1990, se não me engano, com a peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, e eu curto muito a semana de 22, imagina. E o palco sempre foi o seu ambiente preferido, e durante os últimos 20 anos, ela atuou com brilhantismo, e olha, vai faltar alguma coisa, mas veja bem, as viúvas, simples, Arthur Azevedo, nada demais, né? Conto de Sedução, de Gui de Montpassant, só isso, Ófãos de Jano, de Milou, Fernandes, olha os caras escreveram esses textos. No grupo Tapa, além de atuar, ela trabalhou como professora e diretora do espetáculo Leluz Trimolière, que foi sensacional e, sob sua direção, levou nada menos do que três prêmios Shell. Sem contar o que eu falei anteriormente na Palma de Ouro, em Cannes, pela sua atuação como atriz no longa-metragem Linha de Passe. Na TV, ela realizou, não foram muitos trabalhos, mas ela fez Malhação, ela fez O Brado Retumbante, Amor, Eterno Amor, todos na Rede Globo, né? E o último, em Amor à Vida, como Neide. Você lembra, Neide é a mãe da autista linda? Pois é. Nós vamos conversar com ela, a atriz, diretora, Sandra Covellini. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada eu. Sandra, você é tão bonita. Obrigada. A linda e talentosa não precisava nem ser atriz, estou falando sério. Obrigada. Sandra, você agora é a Maggie. É, sou a Maggie. Do elenco do Bem Cotado, Dançando em Lula, né? Uhum. Já veiculamos aqui esse espetáculo que eu quero assistir, inclusive, é do Brian Frel, né? Isso. Sempre que falta, pode ver, faltou um texto bacana, aparece um inglês para dar uma arredondada. Já viu isso ou não? É, eles são bons, né? E é um espetáculo de três estrelas, pelo menos foi o que a Vejinha falou. Uhum. Eu não sei como é que está a montagem. E esse sucesso absoluto, o que você ia explicar? Então, é uma reestreia desse espetáculo que nós já estreamos no ano passado, com direção do Domingos Nunes, que é um estudioso da obra do Friel, né? Que é esse irlandês que tem 90 anos ainda produzindo, né? Isso é uma foto dele todo dia no jornal. Está inteirinho, cara. É, super bonitinho, né? E muito bacana, né? Ele está produzindo, está continuando o trabalho dele. E esse espetáculo é um espetáculo muito delicado. E ele tem uma particularidade, assim, que, pelo menos para mim, é um espetáculo muito especial, porque junta atrizes... Que bonito, né? É, lindo, né? A foto, eu dançando com a Clara Carvalho, que são... Nós somos cinco irmãs no espetáculo. E elas realmente são minhas irmãs. Porque a Denise Weinberg e a Clara Carvalho são fundadoras do Grupo Tapa, onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei de teatro. Eu aprendi com elas, com o Tolentino, com o Brian Penido, Guilherme Santana, que agora é ator principal no espetáculo Ilustre Molière, que eu dirigi. É, Prêmio Shell, né? De melhor ator, representando Molière. Então, assim, é uma família, né? Então, a Clara, Denise, Fernandinha Veacava, Isadora Ferriti, somos irmãs mesmo, porque a gente já se encontrou tanto na vida, nos palcos. Isadora, eu fiquei meio que emocionada quando ela esteve aqui, porque ela é filha da Mari e era amiga minha, mãe dela. Eu não sabia que tinha morrido. O Isadora me deu uma foto com a mãe dela, né? Quando nós éramos jovenzinhos e tal. Pois é. Enfim. É, coisas da vida, né? Mas a Isadora é uma guerreira, uma grande atriz. Ela emociona muito na peça, porque ela faz uma... Ela esteve com a Denise aqui. É, uma irmã. É, eu vi a foto das duas aqui. Não consegui ver o programa, mas tá gravado lá, pra eu ver. Agora que eu tô mais em São Paulo, né, que terminou a novela, eu vou conseguir me dedicar às coisas aqui. Faça isso. Mas a peça é linda, é uma peça delicada, que fala dessa relação, dessas irmãs, e tem esse irmão que chega da África, que é padre, chega todo modificado pela religiosidade. Ô, obrigada. Nossa, me deu um nó na língua. E ele chega diferente, ele chega encantado, né, com a religião africana, ele chega apaixonado por aquele povo totalmente modificado e o que bate de frente com o catolicismo, né, no interior da Irlanda, nos anos 30. Então, a peça fala do começo da industrialização, da chegada do rádio, de como esse elemento externo invade a vida dessas mulheres, como traz o mundo externo e como isso mexe com elas, né, a música. E tudo isso é narrado pelo nosso sobrinho, né, que é o Bruno Perílio, que faz e toca acordeon e canta e narra. Ele narra a história, ele fala, quando eu tinha sete anos, morava em Belbeg, com a minha mãe e as minhas tias. Aí ele conta tudo como o rádio modificou a vida daquelas mulheres e a chegada do irmão. Então, é uma história, Rony, que de um mundo pequenininho ali daquelas mulheres, mas que é uma joia que mostra a mudança na vida da humanidade, né, da história, né. Isso que é o genial no teatro, né. Ficou curioso? Ficou curioso também, bonitinha? É muito simples, você vai estar lá no Viga, Espaço Cênico, é ali na Capote Valente, né? Isso, pertinho do metrô Sumaré. Então, aí, ó, dançando em Lunasa, em cartaz no Viga, Espaço Cênico, que fica na rua Capote Valente, 1323, entre a Heitor Penteado e a Mara de Noronha, e como a Sandra falou, ali próximo ao metrô Sumaré, fica só até o dia 10 de maio, portanto, corra. Quarta e quinta, às 21 horas. Isso. Quarta e quinta, às 21 horas. Querida, seu último papel, merecedor de aplausos, foi na novela Amor à Vida. É. Interpretando o Neide, uma mãe sua protetora da autista linda. É verdade que você sofreu para construir esse personagem? Ah, eu sofri um pouco, assim. Mas fora de laboratório, só fazendo mesmo, atuando mesmo? É, primeiro que a gente estudou e conviveu com várias pessoas, né? Crianças, adolescentes, autistas, né? No Priority, lá no Rio de Janeiro, lá na Barra, nesse instituto que tem um tratamento multidisciplinar. A gente frequentou, conhecemos os pais, os filhos, as mães, os professores, os psicólogos. Então, assim, foi uma descoberta de um mundo novo para mim, assim. Dá uma olhada ali. Muitas dificuldades. Se juntando com aquele rapaz, aquele motorista que... Não que eu ache certo isso, mas eu queria estar lá. Eu podia estar lá do lado do seu pai, do lado do seu irmão, mas eu não pude ir. Porque eu fiquei aqui cuidando de você. Você nem olha para mim. Olha para mim! Olha para mim! O que aconteceu com o Rafael? O quê? O quê? O que aconteceu com o Rafael? O quê? Chega! Chega! Para de falar! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Para de falar! Para de falar! Para de falar! Para de falar! Ela chamou você. Mas eu teimava, teimava. Eu achava que com o meu carinho, com a minha proteção, ela... Ela ia ficar boa. Eu achava. Mas ela não ficou boa. Mas eu estou com tanto esse tempo todo que eu passei longe da linda. Tanto. Eu sei que a linda precisa de mim. Eu vim aqui para te pedir que você vá visitar a linda. Ainda hoje. Ainda hoje. Você, pai, por favor. Eu vou. Eu vou. Por favor. Meu filho me perdoa. Me perdoa, Rafael. Me perdoa. Meu filho, eu não sabia. Eu não entendia. Ai, vocês querem me fazer chorar, puxa vida. Mas olha. Quase eu choro. Densidade psicológica isso aí. Deus do céu. É. Aprendi isso com o meu irmão. Quando eu despeçava, ele faz assim. Isso aí que melhora, né? Ai, Deus meu. Deu saudade, mas já passou. Não, mas é muito. Que cena. Que cena que ela vai com essas duas. Bom, o público torcia a favor da linda, né? Que era autista. E contra a mãe. Obrigada. Que, de certa forma, freava a felicidade dela, né? Em síntese, era isso. Redes sociais. Obrigado, meu amor. Obrigado. As redes sociais, meu Deus do céu, chegaram a pedir a morte dolorosa da Lady. Nossa, horrível. Horrível. Horrível, horrível isso. Você se espantou com essa repercussão que teve? Olha, eu não ficava seguindo, não. A minha filha da novela mais velha, a Fernanda Machado, ela chegava no estúdio sempre falando essas coisas pra mim. Mãe, vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. Eu falei assim, não me mostra essas coisas, essas pesquisas, essas coisas. Porque ela é super high-tech. Então, ela ficava o tempo todo acompanhando. Ai, nossa, que horrível que escreveram aqui de você, não sei o quê. E de mim, então? Eu sou uma megera, você é pior que eu, não sei o quê. Aí eu falava, ai, Fê, não me conta, porque eu não quero saber. Porque... Ela tem alguém autista? Tem, tem. A cunhada dela, a Júlia, ela esteve com a gente lá. Ela viu uma gravação de uma cena e ela ficou muito emocionada. Ficou muito emocionada. Você sabe que mesmo com os limites da ficção, essa discussão sobre pessoas especiais, não vamos tapar o sol com a peneira. Esse é um país pobre, inculto, desinformado. Uma tragédia. Uma tragédia. A televisão é a grande escola do brasileiro. É. Nós temos uma responsabilidade monumental. Eu acho. Não só o comprometimento com a cultura do nosso país, mas fundamentalmente com o social. É. Eu acho muito legal. Essa coisa foi levantada, inclusive. É. Foi isso que te moveu, te deu esse gás todo pra você, que você precisava pra interpretar um papel desse? Que socorro. Meu Deus do céu. É. Então, o Mauro Mendonça, filho, né, que foi o diretor-geral da novela, quando ele me convidou pra fazer a novela, ele falou pra mim, falou assim, ai, Sandrinha, eu queria dividir isso com você, assim. É super importante que você faça, é super importante que a gente leve essa mensagem, que a gente trabalhe bem em cima disso, porque é muito importante, né, como você estava falando. A gente, eu me sinto bastante responsável e eu sofri bastante também porque às vezes eu queria aprofundar mais o assunto, eu queria ir mais longe, eu queria... mas às vezes isso não é possível na televisão. É uma obra de ficção que tem muitos personagens, o autor tem que desenvolver a vida de todas essas pessoas que estão ali, então, depois eu conversei com o Valsir, no final da novela, e ele falou pra mim, ele falou, viu como foi bom a gente fazer em doses homeopáticas, porque depois a redenção e o entendimento foram maiores, né, e isso dá uma força muito grande pra história. Então, foi uma experiência incrível e muita gente vinha falar comigo, muita gente, assim, olha, eu tenho uma tia que ela é exatamente assim e ela faz o filho dela sofrer muito, você não sabe o quanto que tá ajudando porque ela tá conseguindo enxergar na sua personagem as coisas ruins que ela faz por amor, então é muito bom que a gente possa... Sem dúvida. ...abrir essas portas, essas janelinhas, né? Maggie. 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 After you, Lady. Oh. Não é porque é Maggie. Thank you. Ah, você conquistou um dos mais importantes prêmios do segmento, que é o de melhor, acho que é o maior de todos os prêmios, pra mim é, porque é a melhor atriz do Festival de Cânio, você ganhou a Palma de Ouro pela sua atuação no filme Linha de Passe, do Walter, do Altinho Salles e da Daniela Thomas, né? Isso. Foi a sua primeira atuação no longa, não? Foi. Foi? Uhum. Eu tenho um trechinho pra te mostrar. Não vale chorar, hein? Graças a você me engraçando. Isso que era ativo, né, doutor Sócrates? Saúde, doutor! Vai pra casa não, mãe? Ô, Reginaldo. Ai, vai ver se eu tô na esquina, vai, Reginaldo. Vamos embora, já chega, vamos nessa. Vai indo que eu já vou, tá? Vai indo que eu já vou. Para de pensar besteira, hein? Eu peguei o telefone da sala da diretora, viu? Vou ligar todo dia pra saber se você foi na escola ou não. Passo. Cai de você se não for. Voltava essa agora. Parar no juizado por sua causa. Eu te mato, Reginaldo! Volto no ônibus! Você tava no ônibus, Reginaldo! No ônibus! Essa doida que era guardada por sua causa, seu filho da puta! Eu te mato! 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 Calma, calma! Calma, mãe! Calma! Calma! Calma, você vai buscar um moleque! Eu mato! Eu te mato! Mãe! O que foi, Lênis? Vem cá! O que foi? Olha o que eu trouxe pra senhora! Pra mim? Interessante! Onde você vai, Reginaldo? Um banheiro! Você nem pensa em sair de casa hoje, viu? Nem pensa! Que coisa! Bolsa linda! Meu Deus! Linda, né? Olha! Cheia de parte aqui, olha! Esse bolsinho aqui, com uma moeda, né? Aqui, documento! Que beleza! Isso! É que eu achei a bolsa! Eu não quero coisa roubada na minha casa! Mas eu não roubei a bolsa! Eu só queria te dar a bolsa, viu? Você achou a bolsa linda? Essa bolsa tem dona! Não deve ser difícil de achar! Essa bolsa agora é sua! Alô! Alô! Polícia! Como é que você recebeu essa notícia? Porque... Você imagina! Palma de ouro! Nossa! Uma bomba! Como é que você ficou, hein? Eu não me lembro muito bem! Eu tinha um amigo que ganhou! Anselmo Duarte! Ah! Ele me dirigiu também num filme! Que legal! Ele disse que... Ele não teve nenhum susto! Eu sabia que eu ia ganhar! Ele me falou! Ele diz assim? Ele falou pra mim! Ah, pois eu não fazia a menor ideia! Eu não me lembro muito bem, assim! Eu acho que eu fiquei meio doida na hora! Meu marido diz que eu dava uns pulos, assim, dessa altura! E... Aí ele... A gente ficou muito atordoado! E é tudo muito rápido, né? Depois da notícia, assim, dali, sei lá, 20 minutos, todos os telefones estavam tocando, celulares e... A assessoria de imprensa já tava em casa, jornalista, carro parado na porta... Fotógrafos da Folha de São Paulo, do estado... Foi uma coisa muito louca, assim! Bacana! Bacana! Ao mesmo tempo, assim, eu me preparando pra sair de casa com uma assessora de imprensa, que agora é minha amiga, né? E ela segurando o telefone e eu tentando passar uma maquiagem... Nossa! Foi uma loucura! Uma loucura! Sensacional isso! Esse reconhecimento aqui justifica a carreira da gente! Foi bacana! Bom, você foi professora, diretora do Grupo Tato! Surpreendeu, inclusive, também, na direção do espetáculo, Leluz de Molière! Meu Deus do céu! Três prêmios, Shell! Eu queria... Essas fotos nós temos aí, né, criançada? Então, vamos mostrando aí! Ó! Ah, que bonitinhos! Olha lá o Guilherme Santana! Olha que coisa bacana! Amanda Costa! Guilherme vai vir aqui o programa também! Ah, Guilherme é danado! Ele foge! É, o Márcio tá dizendo que ele foge mesmo! Ah, ele é tão talentoso! Nossa, ele é um dos atores mais talentosos que eu conheço! Sensacional, né? Ele é! Canta maravilhosamente bem! Tem uma voz grandíssima! Eu vi esses textos do século XVIII, eu tenho paixão por todos eles, sabe? Adoro, adoro! Agora, uma pergunta que ninguém nos ouça, com tanta dedicação ao seu trabalho, com essa roda viva, com esses reconhecimentos todos, com esse sucesso, com essa popularidade, como é que você faz para conciliar a vida com o maridão, com o filho? Nossa! O ano passado foi bem difícil, assim! Imagina! Imagina! E eu tenho plena noção de que eu exagerei, sabe? Exagerei mesmo! Até meu filho, um dia eu tava tentando fazer uma coisa assim na cozinha e tudo caía da na minha mão, eu tava, como diz minha sogra, né? Que é italiana, ela disse mão de ricota, né? Mão de ricota! Quando você deixa cair tudo! Aí meu filho falou assim, ele fez 12 anos agora, né? Orlando! Ele falou, mãe, você tem que trabalhar menos, você tá muito estressada! Olha! É! E essa frase reverberou, assim, porque realmente assim, tem que dar uma... Claro! Claro! Porque não dá pra fazer tudo! Não dá! Tem que... Tem que dar uma equilibrada! Às vezes, Sandra, eu acho que o dia deveria ter 86 horas! Nossa! Eu penso muito nisso! Tirando minha experiência vivencial! É! Deveria mesmo! Mas a gente... Não é que sejamos workaholics, não! É que a vida nos impõe isso! É! É uma coisa maluca! Trabalhar com comunicação é uma coisa... É! Tem seu aspecto de absoluta beleza, mas tem outros de exaustão emocional! Que é muito pior! E aparecem coisas tão legais pra gente fazer também, né? Claro! Que às vezes fica difícil falar não, né? E coisas muito boas ao mesmo tempo! Aí é muito difícil escolher! Sem dúvida! E 2014? O que você tem? 2014! 2014! Então, começamos aí com o Dançando em Lunassa! Estou em cartaz com... É o último final de semana no Eva Herz, lá na Livraria Cultura do Ilustre Mulher! A gente vai viajar pelo SESI, agora quatro cidades do interior! Tá! E o Lunassa! E tem um filme aí em Florianópolis, já apontando aí com uma certa força! E há vários projetos, assim, da minha pequena companhia, né? Que é a Companhia da Alma, que eu abri há quatro anos com o meu marido, pra gente ficar mais juntinho, trabalhando mais juntinho! Inteligente! E pra gente poder também tocar os nossos projetos e... Então, tem muitas coisas legais aí, né? Um terceiro Mulher, que a gente montou Doente Imaginário ano passado, mas a gente quer dar continuidade... Tem muitas surpresas na caixinha! Olha... É muito simples! Se você quiser conhecer de pertinho o trabalho desta grande mulher, desta grande atriz, desta grande diretora, eu vou dar um endereço pra você! É... Rua Capote Valente 1323! Você vai estar lá quartas e quintas-feiras, às 9 horas da noite! Mas só até o dia 10 de maio! Portanto, aconselho você aí, o mais rápido que você puder! É... Isso é o endereço da Viga Espaço Cênico! Vou repetir, Capote Valente 1323, entre as ruas Heitor Penteado e a Malha de Noronha! Perto do metrô Sumaré, você vai conhecer de perto, vai ficar como eu! Entendeu? Obrigado por ter vindo, meu amor! Ah, eu que agradeço! Muito sucesso pra você! Obrigada, obrigada! Do fundo do coração! O que você achou desse Cote Daniel? Ah, tá uma delícia! Você é insuportável, tem idade pra ser minha neta, eu acho! Olha o que tá cozinhando a taça, gente! Tá muito bom, muito bom! Táça, muito! Parabéns! Muito obrigada! Parabéns mesmo! Eu quero saber, esse demi-glace que você fez, você vai depois me dizer como é que você ficou, quanto tempo é? Dois dias preparando! Por isso, por isso! Reduziu em dois dias esse demi-glace com a carcaça do próprio Cordeiro! Carcaça do próprio Cordeiro! Você é insuportável! É maravilhoso! Obrigada! Obrigado, meu amor! Foi bom mesmo, viu? Obrigada! Agora, a Táça, ela assina a cozinha do Pomodoro! Ela é insuportável mesmo! Alina Renato Paes de Barros, 534, no Itaim! Obrigado por ter vindo! Muito obrigada! Sucesso pra você também, meu amor! Obrigada! Bom, o Todo Seu vai ficar por aqui, você segue com a programação da TV Gazeta, com o programa A Máquina e amanhã tem mais o Todo Seu, às 10h30 da noite! Ai de você, se não estiver aqui comigo! Um beijo! Até amanhã! Obrigado! Tchau! Boa noite! Obrigada! Tchau! Tchau!